Mr. Robot foi desenvolvida originalmente para ser um filme, mas que virou série, e a primeira temporada serve como um primeiro ato desse filme. Se você ainda não assistiu a Mr. Robot vá assistir, pois é uma série muito boa, então é bom eu deixar bem claro que a partir desse ponto nós teremos vários ESPÓILERS A série não te ensina como hackear um celular, mas ela tem um ar moderno que faz com que a audiência se sinta como se realmente pudesse aprender isso. Elliot é um hacker viciado em morfina, paranoico e esquizofrênico, que se conecta muito pouco com as pessoas no mundo real, e é um dos melhores personagens que surgiram na TV neste ano. Ele é o coração e a mente de Mr. Robot, que tem umas fórmulas meio baratas para se conectar com o público, como a narração em off e a quebra da quarta parede, coisa que fez muito sucesso quando Frank Underwood surgiu em House of Cards, e que funciona muito bem em Mr. Robot. Eu não sou fã dessa narrativa que força uma conexão com o público, mas ok, Elliot é meio maluco. No momento em que Elliot se choca com qualquer coisa, a audiência se choca com ele, a narrativa faz com que o público SEJA Elliot, e faz isso muito bem. A grande diferença de Mr. Robot em relação às outras séries é que o problema de Elliot em relação a outros personagens com problemas mentais de outras séries, vou dar o exemplo do Dr. House, é que Elliot não usa esses problemas mentais como um dom pra resolver o que estiver acontecendo na série. No caso de Mr. Robot, os problemas de Elliot fazem de ELIOT o problema. Ficou claro isso? No primeiro review que eu fiz de Mr. Robot, nos séries do mês de maio, eu disse que Mr. Robot tinha certas nuances de Clube da Luta. E no final era isso mesmo, mas eu não posso ficar aqui me gabando, ó, como eu sou foda. O texto da série deixa isso muito claro o tempo todo. A série não tem um plot twist porque é tudo muito óbvio, tá na cara do espectador. Se você estiver prestando atenção, você vai pegar. Outra coisa que não podemos reclamar é a possível falta de originalidade de Mr. Robot, que em algum ponto passa a ser uma mistura de Clube da Luta com Matrix. O personagem de Ken Reeves em Matrix se chamava Anderson. Rami Malek em Mr. Robot se chama Alderson. E ele vive numa realidade diferente da dos outros, ele consegue ver coisas que ninguém consegue ver, e ele meio que persegue o coelho branco. Em alguns momentos, como no final da temporada, eu estava a ver na hora que Elliot ia acordar em um lugar diferente fora da Matrix. Seria tudo uma alucinação? Afinal de contas, o que ele fez? Quem é ele, na verdade? Essa fuga da Matrix acontece quando Elliot descobre que ele é o próprio pai, é o ponto em que você percebe que ele estava fora do mundo real. Mas aí a gente volta para o Clube da Luta, a óbvia comparação das múltiplas personalidades de Elliot com as múltiplas personalidades do narrador do Clube da Luta. No Clube da Luta o objetivo do personagem é exatamente o mesmo de Mr. Robot, destruir a roda financeira mundial. No Clube da Luta eles destroem prédios de empresas de cartões de crédito, enquanto em Mr. Robot eles atacam e apagam dados nas centrais de cartões de crédito de todo mundo, o que é uma solução muito mais efetiva do que explodir os prédios. Ponto para Mr. Robot. Eu não estou dizendo que o Sam Ismail, o criador do Mr. Robot, chupou descaradamente essas ideias. Até porque muitas dessas ideias estão no ar, no imaginário coletivo. O paralelo de Mr. Robot com Matrix e Clube da Luta é nítido, tanto que toca a música do Clube da Luta no final do episódio em que Elliot percebe que ele tem problemas, e isso não deixa dúvida nenhuma. Em alguns momentos a gente vê até um V de vingança acontecendo, mas essas comparações não fazem de Mr. Robot uma série menor. Pelo contrário. A metalinguagem da série é tão foda e atual que até a referência ao vazamento de dados do site de traição virtual Ashley Madison é comentado no último episódio apesar do roteirista ter afirmado que ele escreveu essa fala antes do vazamento das informações. E o vídeo com a cena do skate que Elliot encontra lá, na hora que ele é empurrado pelo pai, foi postado na semana passada no Vimeo pra fazer uma metalinguagem ainda mais foda. Os caras são bons. A fotografia da série é linda e a direção é muito boa, e o uso da regra dos textos é feito de uma maneira única e incomum, algo que me chamou muito a atenção. Mr. Robot tem umas ideias meio óbvias, mas não são apresentadas como clichês. É uma série que precisa ser vista. E no final do último episódio, na cena pós-crédito, a festa dos Illuminati, com os ricos e poderosos comemorando e rindo, enquanto o mundo entra num colapso financeiro, é a ligação perfeita pra uma segunda temporada. No final das contas, o que a F Society fez? Foi uma vitória ou apenas uma ilusão? Em quantas camadas ele e o Hott foram manipulados? Ele foi manipulado? Quem é o verdadeiro inimigo? As corporações ou quem controla as corporações? O que não faltam são perguntas, e eu gosto disso. Será que tudo o que acontece em Mr. Robot é uma ilusão da cabeça do Elliot? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe or Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabudianto. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabudianto no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabudianto, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabudianto no Facebook, e seja meu patrão, aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E aqui vai mais uma teoria maluca para fazer vocês pensarem. Eu diria que Elliot, além de ser o próprio pai, tem outras personalidades, e uma delas é Tyrell, o executivo alemão. No último, ou penúltimo episódio, eu não me lembro, tem aquela cena em que o pai do Elliot se encontra e conversa com Tyrell na caminhonete. Essa cena por si só é confusa, e o alemão diz que conhece o segredo do pai de Elliot. Em outra cena, quando Elliot acorda na caminhonete, Tyrell não existe mais, o plano foi executado, não tem mais a necessidade para a existência do alemão, na cabeça do Elliot. Aí você me pergunta, e a cena em que Elliot conversa com a mulher do alemão? A mulher sabe do transtorno das múltiplas personalidades do marido, então ela fala em alemão com ele na cena para ter certeza com qual personalidade ela estava conversando. Se o Elliot entendesse alemão naquele momento ele estaria mentindo. Mas por que Elliot e Tyrell estariam mentindo? Porque a mulher ameaçou o Tyrell na cena em que o filho nasceu, eu não quero mais ser a sua esposa se você falhar. Mas no momento em que eles executam o plano, Tyrell deixa de existir, e ela já não seria mais a esposa dele de qualquer maneira. Confuso, né? A grande dica que Elliot pode ser Tyrell é que ninguém além do Tyrell tinha acesso para plantar o vírus no banco de dados da Evil Corp, aquele vírus que o Elliot descobriu em um dos primeiros episódios, e que o fez descobrir a F-SoCite que ele mesmo criou. Teria sido isso uma mensagem inconsciente que ele deixou para ele mesmo? E aí, quais são as suas teorias malucas quanto a Mr. Robot? Deixe as suas respostas nos comentários.